hoje 24 de março de 2023 eu Ulisses Angelim estou aqui às 10 horas e 29 minutos fazendo esse registro aqui mais uma vez no açude novo que é denominado o nome da fazenda açude novo em Montseon Parambu Ceará oi 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 olhem pessoal já passei aqui pela por essa passagem aqui da cerca tem uma casinha ali né agora vou entrar por essa porteira aqui de mato lá dentro viu e aí 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 é motivo de alegria ver um açude desse com a imensidão d'água já e aí e aí olhem onde estou a água tá já está bem aqui né do acervo né vejam pessoal a imensidão de água nesse açude é porque não ainda está em fase né de cheia mas já tem muita água viu aqui eu já estou no aqui não é o final mas é o final mas eu estou na área em uma área onde as pessoas alcançam vocês estão vendo aquela 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 vista que lá ó aquele móvel e aí 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 pronto, aqui vou encerrar essa gravação, com motivo de alegria porque é demais é com muito prazer e satisfação presenciar essa beleza natural aqui no assunto de novo municione para Ceará, Brasil Ulisses Produções de Fotos, Áudios e Vídeos de Fortaleza, Ceará